E aí galera, beleza? Esse aqui é um vídeo de Epic Seven, Abyss tutorial do Abyss 118, andar dos dois Violet. Um andar que a galera quando viu achou que ia ser muito absurdo, mas na realidade ele é muito tranquilo de fazer. Na Wave 1, o Minion principal, que é o bossinho lá, o primeiro boss, já starta com invulnerabilidade. E quando ele perder essa invulnerabilidade, ele vai castar o Counter em todo mundo. E aqui eu queria conversar com vocês sobre quem vocês vão utilizar. Os três membros principais, que é a Kid Clarissa, a Tama e o Haas, é must have. E meio que pra composição funcionar tem que ser eles mesmo. No máximo você poderia trocar o Haas pela Lilias, mas colocaria um pouco de RNG no negócio aí. E o Death Break ia sumir, então não ia ser tão bom. Mas, ok. O principal que você pode trocar aqui é a Sérmia. Se você quiser trocar, você pode trocar a Sérmia pela Lange. E por que é importante ser Sérmia ou Lange aqui? Por causa da mecânica da segunda parte, que o Rylet, o Purpúreo Sombrio, ML Purpúreo, sei lá como vocês prefiram chamar. Ele tem uma mecânica que você... Se você não bater nele com buffs, e lá tem um debuff principal que você só consegue dar self-buff, ou seja, os buffs que você traz, você não consegue receber buff dos outros. Essa é a mecânica da fase 2 principal. Você vai bater nele e ele vai te dar counter. Aí, o que a gente tem? Sérmia e Lange, dois personagens que tem self-buff. A Sérmia tem ataque buff greater, como vocês estão vendo ali. E a Lange tem o buff de velocidade. Que é um buff de qualquer forma, então vai funcionar. Ok? Essa fase 1 aqui, eu simplesmente rushei os minions, depois o boss. Como vocês estão vendo, o counter come por conta toda hora, mas o dano é baixo. É um pouco perigoso, porque às vezes eles procam o buff de... o deathbreak. Mas, sem problemas. Um negócio que vocês tem que tomar cuidado é por causa disso aqui. Bom, caso você queira usar Tenebra, Spectre Tenebra, Eu não recomendo. Primeiro, ela não tem... não vai ter o self-buff lá, então ela vai se ferrar na fase 2. Segundo, na fase 1 vai ter isso daqui, ó. Se você colocar muito debuff no bicho, Ele vai transferir quando ele atacar com essa skill aí, o Powerful Strike. Então, não vale a pena. Nos demais, você basicamente vai ficar rotacionando nesse boss aqui com sua comp padrão. E ele vai, de tempos em tempos, toda vez que ele usar a skill 3 dele, ficar invulnerável por um turno. E depois sair do invulnerável, pegar uns counters de vez em quando. Ele tem uma passiva de counterar, então tomem cuidado. É bem tranquilo fazer isso aqui. Eu fiz de primeira. Então, eu acredito que vocês não vão ter problema. Lembrem da minha dica. Sérmia ou Lunge. Essas seriam as melhores opções. Talvez tenha outras coisas legais também, mas não me recordo. Especialmente por causa da questão do buff. Ah, salvo que talvez tenha um personagem que vai funcionar muito bem também, que foi buffado agora. O Seed. O Seed tem full buff toda hora e pode funcionar. A galera também tá usando Coley. A-E Coley. M-L Coley, que também funciona. Vamos pra segunda wave aqui? Beleza. Na segunda wave aqui, o personagem que você realmente tem que matar é o Violet M-L. O Rylet. Então, a gente vai focar primeiro nas informações sobre ele. Depois, vamos pro verdinho. Primeiro, vamos falar sobre esse buff que tá aí. Esse debuff que tá na gente, no time. E ele é o debuff que eu tava comentando pra vocês. Esse debuff aqui não permite que você receba buff de outros personagens. Você recebe o seu buff. Por exemplo, a Tama vai dar o ataque buff dela, skill 2. Ela vai ganhar buff. Todo mundo vai se curar e ganhar CR bonitinho. Mas só ela que vai ganhar o buff de ataque. A mesma coisa o Haas. Mesmo assim, o Haas consegue puxar. Mas, no caso ali ia ser sempre a Sermia. A Sermia não vai ganhar o buff de imunidade. E nem o death buff. Então, é por isso que a gente precisa de um self-buff. E tá aí que entra aí. Cole, Seed. Sermia, Land. Bom, vocês vão ter uma ideia do que vocês querem aí. Beleza? Sobre skills. Vamos pra skill principal aqui dele. Que a gente tem que se preocupar. Essa aqui é provavelmente a skill que vai te lascar nervoso. Se você não fazer a mecânica dela direitinho. Eu até coloquei ela maior. E precisa entender a importância dessa skill, galera. É muito importante isso aqui. Vamos falar sobre ela. A primeira parte da mecânica é o seguinte. Se o atacante que vai atacar e bater no Rylet. ML, purpúrio, sei lá o que se quiser chamar. Não estiver buffado. Ele vai dibrar 100%. Não tem RNG, não tem nada. Vai tomar o dibri. A segunda fase do buff. É simplesmente que se ele dibrar duas vezes. Ele vai meter o Massacre. Que é a skill 3 dele. Que é aquela skill que ignora parte da defesa. E tem um monte de mecânicas. E a gente vai comentar sobre ela agora. Ou seja, você vai tomar uma lapada nervosa. Que é sempre bom evitar. E aí, estamos aqui com a skill 3 dele. Que a gente estava conversando agora há pouco. Que é a Massacre. O que acontece? Ele dá uma lapada single target ignorando 50% da defesa. E deixa o personagem sem poder ser buffado por dois turnos. E aí complica um pouquinho. Mas nem tanto porque a gente tem várias maneiras de se limpar. E aí, chega na parte 2 da ultimate ali. Da skill 3. Que é a parte chata. Que é a parte que te lasca geralmente. Se não foi no turno dele. Ou seja, você procou a skill 3 dele por meio das evasões. Você deixou evadir duas vezes. E ele usou a skill 3. Não tem como despelar. Ou seja, vai lascar seu personagem nervoso. E meio que se for um dos personagens que usa sempre a OE. Tipo a Tamarine quando tiver procada. Você vai procar de novo e procar de novo. E vai ficar horrível. Então galera. O mais importante é evitar que isso aí aconteça. E ainda tem uma outra parada sobre essa skill 3 aí. Que a gente vai falar agora nessa passiva aqui. E tá aí ó. O que que acontece? Toda vez que ele usa a skill Massacre. A skill 3 dele. Ele vai equalizar o HP. Vai igualar o HP dos dois. Pra quem tiver com mais. Aí meus amigos. Isso aí impede de você simplesmente focar um e matar direto. Porque com certeza ele vai utilizar a skill Mass. Então você não pode focar no Violet Verde e matar ele. E nem pode deixar o Rioletas quase zerado de vida. Tentando nucair ele direto. Você tem que ir com calma batendo nos dois. E eu vou explicar a mecânica agora pra vocês. Que eu fiz que deu certo. Então vamos falar de mecânica aqui. O Violet Verde. Ele só serve pra você bater nele quando a Sermia não está com buffs. Quando a Sermia tá com buffs. Você vai arregaçar o Rioleta. E o Violet Verde sempre vai ficar batendo. Ele bate duas. Ele vai lutar várias vezes. Então tem a ciência disso. Mas essa luta aqui não é demorada. E a Tama consegue curar. Bem tranquilo. O que que acontece aqui meus caros. Você vai simplesmente rotacionar. Entre Rioleta e Violet Verde. Sempre vai fazer isso. Não tem buffs na Sermia. Bate no Violet Verde. Tem buffs na Sermia. Bate no Violet. Se você fizer isso. O HP deles vai ficar bem parecido. Então você não vai perder muito dano. Quando o Rioleta utilizar a skill 3 dele. Vocês já sabem que a Sermia só consegue ter o buff dela na hora que ela vai ter o buff. Não tem como, sei lá, receber buff de outros. É só o buff da skill 2 dela mesmo. Então, só te resta bater. Sem parar. É recomendável quando você for tomar a ultimate. Se o seu Violet tiver... Se o seu Raz, minto. Tiver com o HP baixo. Retirar. E limpar esse buff dele aí. É uma boa ideia. Seja com a Tama. Ou seja com a nossa queridinha. Que é a Kit Clarissa. Vai depender de você. E se acha que você vai aguentar a chibatada, né? Essa é a realidade. Eu limpei com a Tama. Infelizmente, ela não limpou direito, né? Porque é RNG. Resistiu. Mas é fazer o quê? É a vida. E aí a gente continua o esquema. Esse negócio aqui é meio blinded, na realidade. Você só vai direto, velho. Bate. A gente sempre opta por limpar. Porque não tem necessidade de você focar pra matar o Violet Verde. Porque não vai fazer nada, tá ligado? Agora a Sermia tem como atacar. A gente vai lá e sapeca o Rioleta. Detalhe. Eu não usei. Mas vocês podem dar uns Soulburns aqui com a Sermia. Que o Soulburn dela é baratinho. E vai dar uma ajudada. A opção legal seria quando eu tivesse com Death Break. Que ela vai dar um dano absurdo. E óbvio que a gente tá usando a Sermia com esse equipamento exclusivo aí. De bater duas vezes na skill 1. Esse é tipo o equipamento do PVE. E foi-se. Tá vendo como é que é tranquilo, guys? É muito simples. Então. Os equipamentos eu vou deixar aí pra vocês agora. Eu peço desculpa pra vocês se estiverem vendo uns tracinhos branco ali. Tipo um pano no fundo. É porque a luz tava meio estranha no dia que eu tava fazendo live. Pra poder fazer aí do 100 e... Esse aí foi 118 até o 120. Mas... É isso mesmo. Fiquem com os equipes aí. Vocês vão ver que não é nada demais. Nada absurdo. E eu espero que vocês consigam passar também. Tranquilo? Deixe seu like aí. Raramente eu peço like, mas... É nóis. Deixe seu like aí quando você ver isso. E espero que vocês passem também pra passar esse abs logo. Falou, guys! Valeu! Fui!